A CIDADE NO BRASIL 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 DA MENTROS DOS METROS MUCHOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL don definition ん at E aqui vem com a amizadeira. Pode ser. Adiante, partem com vocês. Onde está o cada um vento? Ai, eu tenho feito o palaco. Ai, que desgraça. Ai, que desgraça. Te cuesta no impasse. Amém. Volvo a ver e volvo a revertir. Amém. Ai que ver que fria que doi a noite. Amém. Ai, que desgraça. Onde está a resignación. Oita resignación. Para so que se poida. Pense que o tempo todo oculta. Eso espero. É, ustedes o moi amado. Toda felicidade desde que ustedes se virem. Ai, non siga así. Que bebo un polco llorado. Estos dos sacaban na vicarilla. Os bordeon-chan. Os bordeon-chan. Os bordeon-chan. Os bordeon-chan. Então, isso é o mesmo. Eu estou desgraçado bravo. Chúpate esta. Aaaaaaaaah. Gente, que ainda, vós é que ainda está renovando. Vós é que ainda está renovando. Quero que creu. E eu creu. Estou seguro que algum dia, vós é que acabarão um bom. Rabea, marido, rabea! Ai, que estúpido que pode ser! Duda-lo! Sim! Pará! É o peito! Se liga-me, então! Agarre-a! Não me está tentando ligar o padrão que se saquei sangue com a minha mulher! Eso não me pode consistir! Sim! Sim! É que vocês devem se elevar! Como querem? Sim! Essa bella-tú-la de Mochão acaba de ir! Sim! 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 Não sabe que pegar-me um sacristão é quase um sacrilégio! Mire, senhor! Eu estava retando! Se você está borracho, não é a minha culpa! É corriga! Já não vai ver! Estas boas! Estas boas! Estas boas! Estas boas! Estas boas! So... Socorro! Socorro! Auxilio! Pode ir juntar-me! Oh, diabra! Socorro! Socorro! Amor! Amor! Enquanto! Fale-me! Mira o que eu fiz cheio é o cuaço do ar payasão! Jajaja! No pode ir! No! No! Jajaja! Ja não foi demais! Jajaja! Se anda como uma cobra! Não é que me apreciasse! Itsas boas me livrei! Bem, vai, se é estupidez, de comerás dos. Dino de veras, de veras, rindo-me, assim me gusta. Comerá-nos, comerá-nos. Ai pobre de nós, de que nos comerás dos. Liberá-nos dos, Miki. Comerá-nos, comerá-nos. Socorro, sim, socorro. Ai que sair de aqui. Ai, minha mãe. Pichos, isso não faz de correr, está que é rebelde. O Pichos, a verdade é que eres um boi. Pero, desgraça, de veras, sim, tríos que antes vivo. Já sabes? Já é hecho o Pichos. Ok. De agora, comeremos um ovo em meio cada um. Ok. É mais, ajudá-nos em todos os seus trabalhos. É só o Pichos. Já é mais difícil. Pero, enfim. Basta com eles. Tres pousas de campanel. Ai, o que vem de púfogar. Fregar, farem cozinhar, cozinhar, farem fregar. Aplausos. 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 Aplausos.